Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva e mais uma vez o prazer é muito grande em estar contigo. Hoje eu vou mostrar para você como é que se abre essa enxada rotativa e tira o adaptador que fica dentro dela. Por exemplo, quando eu vendo uma enxada para roçadeira Steel às vezes eu mando o adaptador dela separado e você vai montar ele aí e às vezes você não consegue tirar o adaptador dela. Mas enfim, eu vou estar te ensinando como montar, como desmontar, falando de outras coisas aqui como engraxar, como fazer para ela mudar de efeito, tá certo? E mais esse vídeo aqui é para te contar que eu tenho um curso completo em como mexer em tudo em uma roçadeira inclusive fazer o motor dela, tá certo? E se você quiser adquirir, você pode deixar o seu contato ou pode entrar em contato comigo aqui e pedir o link do curso ou pode entrar direto na minha página do curso e se fazer lá a sua matrícula e participar desse curso junto comigo, tá certo? Como que você já entra direto? É só você acessar o link da nossa página do curso aí na descrição desse vídeo, tá ok? Mas vamos lá, como que eu vou abrir a minha inchada rotativa? Ela vai vir montadinha, né? Aí você vai arrancar este pino e tirar ele fora e deixar todos os parafusos fora menos esse, esse aqui não vai atrapalhar ela abrir porque esse vídeo falando disso montando uma inchada se eu fosse fazer um vídeo aqui fazendo todo o processo aqui que existe daria assim umas 50 horas de vídeo ou 100 ou 200 porque cada um tem um tipo de dificuldade esse vídeo é para você deixar aqui no comentário do vídeo qual é a sua dificuldade qual é a sua maior dificuldade? dificuldade às vezes tem gente que a maior dificuldade dele pode ser tirar um adaptador desse aqui de dentro da inchada outro é vestir um anel na cabeça do pistão o outro é saber aonde são os graxeiros dela onde tem o graxeiro é aqui o outro é como quando eu falei vestir os anéis na cabeça de um pistão gente, não tem nada a ver com a inchada, viu? é com o motor estou falando de forma geral aqui o outro é como descarbonizar o escapamento da minha máquina o outro é aonde é o coletor da minha máquina o outro é como escolher uma melhor marca para comprar uma roçadeira boa quanto será que custa uma roçadeira? são milhões de questionamentos aí que tem na mente do povo então a gente não sabe tudo e eu quero ir trabalhando com vocês de acordo com a necessidade de vocês eu quero fazer as aulas de reforço para colocar lá no meu curso ou na verdade no curso que preparei para vocês eu tenho que fazer várias aulas às vezes de reforço para colocar ali várias aulas extras e eu tenho que fazer de acordo com o seu comentário de acordo com a sua necessidade e é aqui comentando nesse vídeo é que você vai deixar a sua queixa qual é a área do conserto de roçadeira que você tem mais dificuldade em manusear ela lá trabalhando enfim qual for a sua necessidade seja ela qual for eu quero te ajudar a resolver mas para isso eu preciso saber e você vai me informar agora deixando no comentário desse vídeo tá certo? depois que você tira tudo aqui depois que você tira todos os parafusos pode simplesmente bater ela aqui isso aqui são técnicas se você for passar aqui querendo abrir ela por aqui você vai às vezes até danificar alguma coisa vai demorar muito eu vejo aí muita gente sofrendo mas eu não consegui nem abrir a minha inchada não conseguiu porque você não assistiu os nossos vídeos e pegou as técnicas tudo são técnicas simples eu te ensino desmontar e montar descobrir todos os defeitos da sua roçadeira sem nenhum tipo de quebra-cabeça só usando os novos métodos que eu criei diferente de praticamente todos os mecânicos que existem no Brasil usando novos métodos aí inéditos criados por mim e você vai parar de sofrer você está entendendo? pronto já abrimos a nossa máquina ó simples uma inchada rotativa ela não tem nada dentro dela gente ah mas e aí aquilo é simplesmente isso aqui ó um eixo infinito que trava aqui nessa engrenagem que vai no eixo de travar as inchadinhas o adaptador que eu disse pra você é esse aqui ó como tirar como tirar ele vamos lá vamos lá vou mostrar pra você tudo é muito simples porque você poderia em alguns casos ele vai estar aqui montado né você vai enfiar uma chavinha de fenda ou alguma coisa vai rodar ele pra trás aqui ó se ele às vezes se ele tiver não tiver muito fixado aqui ele vai sair ele vai sair não precisa nem você abrir se ele tiver duro igual esse aqui você vai fazer o que eu fiz aqui tá certo? você vai pegar um alicate pra você travar ele aqui ó e pega uma chavinha que vai dar aqui às vezes ele vai estar bem durinho tá certo? aí você dá uma pancadinha nele e como esse aqui tá durinho ó eu tentei aqui com a mão não deu ele girou tudo o alicate não vai segurar muito né mas se você der um contra-choque nele aqui ó ó ele sai tá certo? ó aí você vem com o outro pode ler lembrando que olha um é mais curto do que o outro mas não vai influenciar não viu? ele vai encaixar aí na sua roçadeira estilo ó não precisa apertar isso aqui basta só você coloca ele aqui e pronto ó e pronto quando a roçadeira começar a girar ela mesma vai dar o arrocho nela quais são as dificuldades? nenhuma vou montar aqui pra você ver os consertos que eu faço em roçadeiras tudo é de forma rápida seja lá qual for o problema da roçadeira eu faço de forma rápida e ensino você no curso fazer tudo de forma rápida de forma mais simples eu desafio eu faço um desafio aqui ó qualquer um que tiver um método um método melhor do que este meu de consertar as coisas aqui tudo muito rápido ela tá engraxada aqui ó são os graxeirinhos dela você vai trabalhar aí depois você vai folgar isso aqui os dois e com a seringa encher e parafusar de novo por que tirar os dois? pra tirar o ar dela também aí porque as vezes você tá colocando e acha que encheu e não encheu tá certo? e tirando você tampa um com o dedo e vai injetando aqui quando sair aqui já tá cheio tá tudo ok como que eu vou montar ela? é muito simples isso aqui é muito simples já tá tudo ok aqui ó tudo ok e assim eu ensino tudo, tudo no curso sobre o conserto de roçadeiras com essa facilidade aqui ó eu não te ensino colocar os anéis tem gente que usa tantas ferramentas é aquela coisa tão difícil é muito simplesinho dois segundinhos você verte ali os anéis e já na camisa dois minutinhos é muito rápido hoje nós vivemos em um mundo de agilidade de proatividade quem não for proativo nesse mundo ele fica puxando carroça pra trás entendeu? e ele não vai não ele não consegue nada hoje temos que ter proatividade temos que ter novas técnicas pra acompanhar é essa evolução que que tá acontecendo no nosso planeta depois da internet olha aqui que rapidez e as vezes a pessoa se não souber os macetes passa ali um ano mexendo e não vai conseguir mesmo entendeu? qualquer defeito que tiver na sua roçadeira se eu tiver com o tempo disponível eu peço 45 minutos pra mim te entregar ela qualquer defeito que tiver nela pode ser carburador pode ser motor batido pode ser qualquer defeito porque a gente tem os novos métodos para descobrir o defeito para desmontar e para montar tá certo? novos métodos novas técnicas novos macetes e é tudo muito rápido imagina você querendo ser um mecânico e passar o tempo todo tentando fazer um serviço e não tem jeito não tem você chega na oficina principalmente na oficina de carro você dá até dor de cabeça você vai embora você dá vontade de ir embora os caras não tem métodos pra nada não tem ferramenta ou não sabe demora horas e horas pra fazer um serviço ali e não é bem por aí aqui tá pronto e você aprendeu muita coisa com esse vídeo olha só é o canal do sítio Terra Viva sempre apresentando novas sugestões aí pra você ganhar tempo economizar no bolso e ser mais feliz o sítio e o sítio é o sítio